Música O basquete do São Paulo segue em boa fase no NBB. Fora de casa, o Tricolor derrotou a Unifacisa por 82 a 73 no último sábado em Campina Grande e completou 7 vitórias seguidas no NBB. Os destaques foram Miller com 23 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, Benetti 15 pontos, 6 rebotes e 1 assistência e Taironi com 14 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Com a vitória, o São Paulo manteve o terceiro lugar com 9 vitórias e apenas 1 derrota na competição. Agora o time volta às quadras na quinta-feira para encarar o Cerrado em Brasília. O São Paulo anunciou a contratação do goleiro Rafael, ex-atlético mineiro. Em sua chegada ao clube, o jogador destacou a expectativa do reencontro com o técnico Rogério Senne, destaque debaixo das traves quando jogador. Para mim é um privilégio novamente estar trabalhando com o Senne, para mim é uma satisfação, é uma honra muito grande. É um profissional que eu já trabalhei e quis trabalhar comigo novamente, ainda mais ele que é um conhecedor da profissão. Fico feliz e fico cheio de vontade para fazer um grande trabalho e poder atingir todas as expectativas que ele espera de mim. O melhor momento da carreira é agora. Tenho certeza que esse é o melhor projeto e estou envolvido muito e estou muito feliz. Era sempre um sonho que eu tinha de vestir a camisa de São Paulo e depois de tanto tempo estou conseguindo realizar. Disse O jogador que vai disputar a posição com o Jandrei, Felipe Alves e Thiago Couto pontuou as metas que pretende atingir durante a temporada. Não tem como falar nada diferente de títulos. Eu vim aqui para ganhar títulos, ser campeão e tenho certeza que vamos trabalhar muito para conquistar isso. Eu vou me esforçar ao máximo, fazer o meu melhor cada dia para que os meus sonhos, as minhas metas, que são as de vocês também, que é ser campeão. Ganhar todos os jogos, fazer dessa camisa aqui a minha pele e botar toda a raça e vontade. Pode ter certeza que eu chego muito motivado, feliz e vou dar a vida por esse clube. Disse Por fim, o goleiro também elogiou a força da torcida em casa e falou sobre a expectativa de jogar no Morumbi. É sempre muito difícil jogar aqui no Morumbi como adversário e eu sei o quanto faz a diferença em campo. Agora vou poder ter o prazer de jogar no Morumbi, um grande estádio, um palco de grandes jogos. Agora com essa torcida maravilhosa a favor, a expectativa é muito grande. Finalizou! Depois de anunciar oficialmente as chegadas de Pedrinho e do goleiro Rafael, o São Paulo parece estar longe de considerar satisfeito com o atual elenco para 2023. E o diretor de futebol, Carlos Belmonte, usou suas redes sociais para prometer mais novidades já na próxima semana à torcida. Em breve, talvez, já na próxima semana tenhamos mais alguns reforços para anunciar. Vamos por mais. Escreveu o dirigente em seu Twitter. Por enquanto, você sabe que o clube do Morumbi tem como alvo ainda pelo menos mais três jogadores para o ano que vem. O Elito Rato, do Atlético Goianiense, Marcos Paulo, do Atlético de Madrid e David, do Internacional. Do trio, Rato e Marcos Paulo são os mais próximos de um acerto com o São Paulo com as negociações dependendo de detalhes. A chegada de um pacotão de reforços se tornou necessária após o clube perder seis jogadores do elenco neste ano.